A CIDADE NO BRASIL Até já, vamos até ao aeroporto. Até já. Tchau. Bem pessoal, parece que já chegámos ao aeroporto. Agora vamos fazer check-in. Não é, amor? Finalmente chegámos. E vamos então tratar do nosso check-in. E até já. Vamos partir. Até já. Até aos Maurícias. Tchau. 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 Bem, já chegámos à Turquia. A primeira parte já está feita. E agora é esperar uma horinha e tal até ao próximo voo. E vão ser mais 8 horas. 8 horas e qualquer coisa. 10. 10? Eu acho que sim. 9 horas e qualquer coisa. É? Eu acho que sim. É pá, se calhar vou voltar para trás. E pronto. Vamos esperar um bocadinho. Até ao próximo voo. E até já. Finalmente chegámos. Afinal sempre foram 9 horas e 40 de viagem. Eu pensava que era um pouco menos. Não perguei o olho depois não, Ana? Não. Dormiu a viagem inteira? Não dormi um bocadinho. Dormiu a viagem inteira. Talvez se calhar só dormi umas 9 horas mais ou menos. Não fui capaz de dormir mais. Impressionante. Já se fez. E agora vamos buscar as malas. Para depois apanharmos o nosso transfer. E irmos até o hotel. Para vos mostrarmos como é que é o nosso hotel. Pode ser? Então bora. E já estamos aqui no nosso transfer. Como podem ver a nossa chegada mais uma vez é abençoada. E quando assim é. Corre sempre tudo muito bem. Por isso esperamos que assim continue. E agora estamos a ir até o hotel. Há uma horita. Mais ou menos do aeroporto até o hotel. E pronto. Vamos até lá. Até já. Tchau. 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 Tchau, tchau. Esta aqui é a zona da recepção onde nos estão a fazer o check-in, também ainda não conhecemos nada, acho que acabámos de chegar e entretanto iremos mostrar mais do hotel. Como vocês já viram no vídeo, já fizemos uma pequena tour de guerrinho de golf por aí, chegámos ao nosso quarto e agora vamos vos apresentar o nosso quarto, inclusive a Ana já lá está dentro, por isso vamos ver, bora. Tchau, tchau. 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 um é pago que é o asiático, dois à carta e um bufê. Pronto, e é isto e agora vamos até ao da piscina comer qualquer coisa e até já então vamos embora. Tchau, tchau. Olá novamente, como vocês puderam ver, este acessinho que nós fizemos agora é quando nós saímos do nosso quarto, temos um acesso rápido aqui até à praia e agora vamos vos mostrar aqui como é que é a zona da praia. Também é bem bonita por isso, espero que gostem, fiquem a acompanhar e vejam, ok, para ver o que é que vocês acham. Pode ser? Bora lá ver então. Tchau. 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 Vamos agora mostrar-vos uma das piscinas. Isto tem duas piscinas. Esta aqui é para toda a gente, porque existe uma área aqui que tem uma piscina também. que nós iremos mostrar posteriormente, que é apenas para adultos. E agora vamos vos mostrar esta e depois iremos mostrar a outra. Legenda Adriana Zanotto Agora vamos então até à piscina, só para adultos, mais calminha e para mim é mais bonito, tem uma vista mais bonita. Já vos mostramos tudo, bora lá. Legenda Adriana Zanotto Hoje vamos até ao restaurante chinês, por isso fiquem aí a acompanhar, que nós iremos mostrar tudo como é habitual, certo? Tchau. 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 Bom dia, bom dia malta, bem bom dia mas mesmo muito bom dia, isto parece que é fácil mas não é, são 5 e meia da manhã, é que aqui amanhece bem cedinho e para aproveitarmos aqui umas fotos com o nascer do sol que está espetacular, então 5 e meia da manhã, ui até dói, querem ver só mais ou menos como é que está, então está assim olha. Vale a pena não é, vale bem a pena. Está tão lindo, isto assim é lindo, bem lindo. Bem, então vamos lá, até já. Hoje vamos fazer uma visita privada, não é? Sim, vamos visitar algumas ilhas aqui nas Maurícias, de lancha rápida. Inclusive vamos ter um jantarinho privado, se não é um almocinho vá, pronto, ficamos pelo almoço que é melhor, vamos ter um almocinho privado e sim, parece que vamos de lancha rápida. E está um bocadinho de vento. Está um pouco de vento, vamos ver como é que corre e como é normal. É para vocês vão acompanhar tudo, pode ser? Então vá, bora lá. Até já.